Oi, eu sou o FinkBone, a gente tá aqui pra mais um vídeo, e hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de textura Que era uma coisa que eu não trazia há muito tempo aqui no canal Então, basicamente, eu vou apresentar elas no modo antigo, que é sem aquelas... sem aquele cinematiczinho, né? Porque, basicamente, eu tô na 1.7 de novo Aqueles vídeos lá eu tava fazendo todos com 1.8 Essa semana, na verdade, vai ter vídeo todo dia, a partir de domingo Então pode vir aí todos os diazinhos no canal, que vai ter vídeo todos os dias, beleza? Eu vou tentar postar uns 3 Hg, uns 3 Skywars e outro vídeo, acho que eu vou postar alguma textura, alguma parada assim Ou fazer live, mas então, basicamente, essa semana vocês podem ver todos os dias aqui no canal, beleza? E eu tô aqui com 5 texturas muito, muito daoras Que é de um gringo chamado Stone Swords Que foi, porra, por muito tempo o cara que eu mais admirei no PvP O canal dele vai estar aí na descrição, vou deixar como referência Então, bora lá, são todas as texturas que ele... Não, tipo, eu peguei as texturas que ele tinha, que ele usava em vídeo Fui selecionando as que eu mais gostava E tá aqui as 5 melhores, tá ligado? Então, bora lá, eu posso fazer vários vídeos desses pra vocês Porque o cara tem muita textura boa Então, se vocês quiserem mais desse vídeo, deixem o seu like E bora começar agora Bom, essa é a primeira textura que eu tô, é a Default Red, mano E ela é muito, muito daora Eu gostava muito dessa textura na época da MCVP e tal Na época que eu jogava mais pot E ela é muito boa pra tudo, velho Eu vou estar mostrando ela aqui agora porque ela é meio Default, ó Como vocês podem ver, os blocos dela são Default Inclusive, eu vou até já mostrar aqui os biomas pra vocês, ó É praticamente Default, tá ligado? Eu não vou mostrar tudo, tudo Porque ele é bem Defaultzão Então, você que gosta dessa textura Default Mano, essa textura é muito perfeita Vou mostrar agora as poções Vamos lá então, de regeneração As aqui de velocidade A de força A de... Esqueci o que é isso? De fraqueza As aqui de dano E a de vida Pra quem gosta de jogar um pot de PVP E não sei o que lá e tal É bem maneira essa textura, tá ligado? Aqui tem os itens de HG Não muda muita coisa O que muda... A única coisa, na verdade, que muda é a Enderpeel E eu acho que é uma Enderpeel bem, tipo, básica Mas ela fica bonita, tá ligado? É uma textura da hora Aqui tá as espadas Ela, basicamente, é Defaultzão Essa textura é bem... É um pouco mais focada pra pote do que pra HG Mas é uma textura que também dá pra ser usada na HG E a partícula dela aqui, mano É a partícula mais bonita que eu conheço, tá ligado? Ó, como você pode ver É muito bonita E as armaduras que, se eu não me engano, também são Default Deixa eu até testar aqui Não, não é Default, não Ela é meio que laranja, essa daqui É mais ou menos da hora, tá ligado? A de ferro, se eu não me engano, não muda É, a de ferro não muda E, basicamente, então Essa daqui é a primeira textura Agora eu vou deixar aí vocês com um PVPzinho Que eu tirei E... Bora lá E, basicamente, então Vamos juntar aqui na segunda textura Que é uma textura um pouco mais leve Que é a E13 Edit, velho Eu não sei se é o nome certo dela Só sei que é uma textura também muito da hora E ela é muito boa pra quem tem PC ruim, tá ligado? Tipo, ela não é 100% leve Mas a base de blocos dela, mano Olha isso, é muito levinha E, inclusive, pra você que tem PC bom Ela é uma textura bacana, tá ligado? É da hora, ó O fogo dela é baixinho Como vocês viram ali, rapidinho E ela é uma textura muito boa Eu jogo pra caramba com ela Mesmo tendo um PC que roda, tipo, a Mil e poucos FPS na HG e tal Eu ainda amo essa textura Uma das texturas que eu mais uso quando eu vou jogar E eu gosto muito dessa textura, tá ligado? Vou mostrar aqui agora as poções pra vocês Poção de regeneração A de velocidade A de força Fraqueza De dano E a de vida Que vão dar um leitinho Show, né, mano? Porque a vida... Mano, e olha essa... Essa barra de x-p, tia É muito bonita Aqui tá a enderpeel Que é no mesmo estilo daquela outra Só que ela é vermelha E as daqui é verde E aqui as espadas Que são todas finas, assim, ó Todas... Eu não vou pegar porque vai dar mal trabalho Mas elas são todas espadas, ó Fininhas e bem leve E a partícula também Que é uma partícula que eu gosto pra caramba Que é tipo uma mira, tá ligado? Eu acho muito da hora Acho muito style essa partícula E aqui as armaduras Que elas ficam assim Essa aqui parece que é de lápis lazuli, tá ligado? É muito da hora E a de ferro eu acho que não muda Porque como ela é uma textura um pouco mais pra pote É... Não, ela muda sim Ela é bem... Ela é bem leve, tá ligado? Tipo, então Ela não tem os pixels no meio Ela é só o contorno E o resto é toda branca O que deixa ela bonita, tá ligado? Eu acho da hora esse tipo de textura E agora vamos para o PvP E logo em seguida A próxima textura Tchau! 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 Bom, agora eu tô aqui com uma das texturas mais bonitas que eu já vi Que é a Christmas Packs É... Stars, se eu não me engano Esse é o nome dela E mano Olha essa base de blocos, tio Nossa! Olha essa textura Mano, ela é muito 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 linda Cara, olha essa grama, tio Sério Ela é uma das texturas Mais lindas que eu já vi Em toda a minha vida Sem caô Olha essa... Olha essa lava, velho É tudo muito perfeitinho, tá ligado? As coisas se encaixam demais Nessa textura Ela é tipo... Mano... Porra, não tem nem como explicar, tá ligado? Ela é uma das melhores texturas que eu já vi E eu uso ela bastante tempo É uma textura meio que feita para o Natal Mas não tem nada a ver E olha essa hotbar, velho A hotbar aqui Nesses dois números aqui 1 e 2 Ela é um pouco mais fina Aí aqui é um pouco mais grosso E aqui é um pouco mais fino de novo Mano, é muito Muito style O coraçãozinho é tudo baseado em... Em mais pixels É... Tipo... Como que eu posso dizer? Um pixel com uma cor mais forte E as espadas dela são um pouco pesadinhas Mas... Não dá muito lag no meu PC Meu PC é um PC bom Mas eu usava já quando eu tinha PC ruim E não é muito pesado, velho Só as espadas mesmo Mas daí é bem tranquilo Também tem o céu dela que é bem bonito E eu não lembro na ordem que tava Então eu vou deixar... Assim Isso Vai ficar assim E, mano, ela é uma textura muito linda, tio Tipo, não tem nem o que falar muito dela, tá ligado? É só você baixando e jogando pra ver É... O céu dela também é um céu... Puta, um céu bonito pra caralho Vou até colocar a time 719000 Pra vocês verem de noite Que ela é tipo umas nebulosas, tá ligado? Tipo... Mano, é... Mano, essa textura é muito perfeita Tá ligado? Uma das melhores texturas, velho A única parada dela é que aqui não muda a... A armadura Mas eu acho que a de Dima muda, se eu não me engano Ou não, né? Eu posso estar enganado que faz bastante tempo Que eu não fico vendo a textura É... Ela não muda Faz bastante tempo que eu não fico olhando minhas texturas e tal Eu já decidi meio que dar uma olhadinha Então... Às vezes eu posso dar uma errada aqui E o inventário dela também é muito bonito, velho Tipo... É uma das texturas que eu mais curto, quer ver? É da hora porque, tipo assim Aqui no Recraft é tipo Mickey E você... Tipo... Fazer um Recraftzinho Porra... Aí... Meu Recraft tá uma merda Falamos a verdade Porque também eu tô de relógio, daí atrapalha pra caramba Quando eu vou jogar, geralmente eu tiro Mas como eu acabei de chegar aí Eu vou dar uma gravadinha Bem de leves Então é de boa É... Só vou ficar aqui depois na hora dos PVP Lógico que eu vou tirar Porque quem não sabe Eu gravo todas as texturas E depois todos os PVPs Que pra mim ficar um pouco mais fácil Mas então agora bora pro PVP Que vai ser gravado depois Mas pra vocês vai ser logo em seguida E bora pra próxima textura Tchau! 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 Bom, gente, tamo aqui na próxima textura que é a hashtag watch Que é bem da hora também, velho E, velho, essa daqui eu acho muito engraçada Essas poçãozinhas dela, tio Sério, eu acho muito estranho Mas ao mesmo tempo muito da hora Sei lá, eu acho uma parada... É diferente, tá ligado? Mas eu acho que às vezes diferente pode ser legal Então por isso que eu curto essa textura Então aqui o baldinho de leite... O baldinho de leite Ufa! Mas tá certo, né? É um balde de leite, pô E basicamente... Essa textura não tem muito o que falar Se não me engano é uma base de bloco Faithful Eu não lembro muito bem Porque eu nunca usei muito Faithful Mas eu acho que é Faithful, sim E é uma textura bem da hora O céu dela, eu acho... Uma parada que eu acho feio é o céu dela Porque é um céu muito cheio, tá ligado? Eu gosto daqueles que tem, tipo, algumas nuvens E deu Esse daqui é um céu muito, muito cheio E eu acho que fica, tipo, atrapalhando um pouco pra jogar, saca? Mas não deixa de ser uma textura bonita Aqui ela não tem nenhuma mudança Aqui, velho Aqui é a maior mudança dela E, tipo, mano Acho que aqui os caras acertaram em cheio Olha essas espadas Como eu disse, essa é uma textura bem diferente Como vocês já viram aqui Pelo pote e tal É uma textura bem diferenciada, tá ligado? E, mano, eu acho muito linda essa textura Eu não sei porquê Eu tenho uma paixão absurda por essas espadas E acho que essas daqui são as, tipo, melhores espadas de todas, tá ligado? Não sei Eu acho muito da hora E aqui as partículas A de Sharpness é o azul E a de Critical é, tipo, um negócio Uma estrelinha vermelha E os dois juntos é muito da hora Eu gosto bastante das partículas Da espada E da pote, que é bem diferente Tipo, não é que eu acho bonita a pote Eu vou falar bem a verdade Que ela não é muito bonita, não Mas eu acho É que diferente, às vezes, pode ser legal, tá ligado? Usar uma textura um pouco diferente E enquanto eu vou falando Eu vou mostrando aqui pra vocês Eu espero que vocês estejam prestando atenção Porque Eu não tô falando o que eu tô fazendo E acho que fica assim Até um pouco mais natural o vídeo Eu não sei nem mais o que eu tô falando Mas tudo bem Mas basicamente Essa textura é essa Deixa eu dar um time set zero Aqui pra vocês Aqui ela já fica, tipo, menos Menos nuvem e tal Mas Acho que de noite ela fica muito Não é pesada Pesada Fica muito cheio O céu dela Então eu não gosto muito de noite Mas essa textura Continua sendo bonitinha Tchau 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 Mano Mano, essa próxima textura Tá aparecendo um nome aí Porque é um nome muito grande E eu não consigo decorar Mas basicamente Vou estar mostrando aqui pra vocês Agora Como vocês podem ver aqui É o mesmo É a mesma XP bar daqui, né E eu acho muito da hora E agora eu vou mostrar aqui As poçõezinhas Que são poçõezinhas incríveis Eu acho legal O efeito dessas Ó, essas rodinhas aqui Que ficam girando Eu acho bonito nessa textura Porque parece que ela tá Até uma profundidade, tá ligado Não sei Eu sou meio retardado Talvez só eu goste dessa textura Eu acho o sol dela também bonito Deixa eu dar um time set De 9.000 aqui pra vocês verem Ela também é meio cheia Mas Eu acho que combina um pouco mais Porque essa base de blocos Ela é bem lisa, tá ligado Tipo, ela tem bastante pixels Mas ela é lisa, saca Tipo, não é uma parada Que fica muito pesada E aqui os cogumelos Que eu acho daorinha Porque são cogumelos Nesse estilo da Sfex E eu achava os cogumelos da Sfex Muito incríveis Sei lá Eu achava muito diferente E como vocês já sabem Eu gosto de textura Um pouco mais diferente Do que o normal, né Aqui tem a Enderpeel Velho Que eu acho muito bonitinha Tá ligado Que ela tem uma animaçãozinha Parece que ela tá Tipo, tremendo muito E aqui o isqueiro Muito foda E vocês sabem, né Que o pai Puta merda Que o pai aqui É a rei do isqueiro Meu Deus Eu tacai fogo em tudo Quase ali E essa textura Também tem essa espada aqui Que eu acho muito foda Que é a espada de diamante Ela é pesada Eu não vou mentir pra vocês Falando Oh, essa daqui é leve Pode baixar aí Galera que tem PC ruim Não, ela é uma textura pesadinha Não rodava no meu PC antigo Mas nesse PC que eu tenho agora Roda bem tranquilo Roda acho que uns 900, 1000 FPS Bem tranquilo E as outras espadas Também são bem bonitas Tá ligado Se você quiser, tipo Pegar essa espada aqui E editar ela Pra ficar de Dima Tipo, trocar cor aqui Pra deixar azul Também é uma alternativa Aí você pode pegar E tirar essa espada Aí para de pesar tanto Tá ligado Eu não vejo necessidade Ah, e outra parada Essa textura aqui Eu achava maneiro Olha esses baús Esse inventário é muito Cara, é muito perfeito Olha isso É muito lindo Meu Deus Eu amo essa textura demais Eu jogo muito com essa textura Apesar de não ter aparecido em vídeo Porque Como eu já falei O céu dela de noite Ele é bem cheio E eu não gosto muito disso Apesar de não ser tão ruim Por causa da base de blocos e tal É um céu bem cheio E eu não acho que fica tão legal Então, tipo Eu nunca trouxe pro canal E também porque A partícula dela é grande Tá ligado Eu acho muito bonita Essa partícula aqui Mas ela não combina muito Com a de critical Então, não sei É uma textura que eu gosto E ao mesmo tempo Tem algumas coisas Que eu não gosto E eu editaria Inclusive, se vocês querem Que eu faça um edit Dessa textura Me falem aí Que eu posso fazer E basicamente é isso Eu não vou mostrar Na verdade eu vou mostrar assim aqui Só pra vocês darem uma olhada Todos os biomas São biomas, tipo Ficou da hora, tá ligado A base de blocos Como eu falei É uma base de blocos bem lisa E o fogo dela é azul Como vocês já puderam reparar Mas a base de blocos É uma base de blocos bem lisa E eu gosto disso, tá ligado Não muito pixelar E tal A não ser aquela lá Que eu mostrei antes Que ela é toda Com os pixels bem marcados Mais fortes Aquela fica legal Com bastante detalhe E basicamente é isso Vamos agora pro último PVP E se você gostou Deixa seu like Não esqueça de deixar seu like É sério, é bem importante Pra eu trazer esse tipo de vídeo E é nóis Lembrando que semana que vem Tem vídeo todos os dias Fiquem com o PVP E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coati Tchau, tchau